Estamos aqui na festa de anos do Guilherme e do Tomás. Fizemos um pequeno torneio de Bubble Football. Guilherme, como é que foi a prestação da tua equipa? Foi boa, ganhámos dois jogos e perdemos um. Ganhámos dois, um 3-0, foi bom. E outro foi 2-1 e o que perdemos foi 3-2 no desempate assim, mas... rudimentar, sem bola. E tu, Tomás, o que é que achaste da prestação da tua equipa? Achas que podias ter feito melhor? Um bocadinho. No início começou a correr mal, mas no final já nos habituámos uns aos outros. Acabámos por conseguir o melhor resultado no final. Quais é que foram os resultados? Perdemos 3-1 no primeiro, onde ainda não nos conhecíamos. No segundo já foi um desempate, sem bola e no terceiro já ganhámos 2-1. Muito bem. E o que é que tu tens a dizer sobre o Bubble Football? Gostaste de experimentar esta nova modalidade? Gostei. É sempre... É mais Bubble do que Football. É mais porrada do que jogar futebol, mas é muito giro. Ok. E tu, o que é que achaste desta nova modalidade, em que há mais encontrões do que fintas? Gostei muito. Com os amigos e... Não tiveram medo de cair? Não. Só o início e depois... passa. Então foi uma boa experiência? Foi uma boa. Ok. Eu obrigado. 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 Legenda por Sônia Ruberti